Hoje no quadro SOS Obesidade, nós vamos falar sobre um assunto diferente, mas muito, muito importante, que é sobre o Setembro Amarelo. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. Esse dado faz parte do novo relatório da Organização Mundial de Saúde. As principais vítimas são jovens e, de acordo com a organização, o suicídio já é a segunda maior causa de morte entre jovens, de 15 a 29 anos, ficando atrás apenas do acidente de trânsito. Eu estou aqui hoje com a doutora Fabiane. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu te agradeço. E eu queria que você explicasse qual é o objetivo aí do Setembro Amarelo. É um prazer estar aqui com vocês. O objetivo do Setembro Amarelo é justamente mobilizar a sociedade no sentido de uma consciência maior sobre a prevenção e o combate ao suicídio. Como a Lu falou, os índices são assustadores, né? Principalmente de uma faixa etária ainda muito jovem, que a gente pensaria que tem uma perspectiva de vida, né? Enorme de vida. E isso tem preocupado as autoridades no mundo todo. O Setembro Amarelo, escolhida essa cor, gente, porque há alguns anos atrás, a família de um jovem que se matou com o Mustang da cor amarela, ela resolveu fazer uma campanha, iniciar uma campanha distribuindo fitinhas amarelas, né? Para as pessoas, alertando as pessoas sobre este assunto que até então era muito velado, ninguém falava a respeito. Nesse ano, então, o Brasil focou realmente aí nas crianças a sua campanha, né? Por causa dos dados alarmantes, provavelmente, né? E se a gente pensar que a adolescência é uma fase de muitas mudanças e transições, é onde a identidade dele está se desenvolvendo, está sendo revista. Até porque a adolescência é uma fase da vida que já é conturbada por si só. O que que se deve a esse fato de esses dados serem tão alarmantes? E não é só o suicídio, a automotilação também vem aumentando muito. E as professoras vêm relatando isso nas escolas. Por que que isso está acontecendo? Isso já está presente em crianças a partir dos 10, 12 anos, né? E o problema não é uma única causa. A gente fala que é multicausal. São muitos fatores a serem analisados. Mas existe toda uma cobrança, quando a gente pensa no jovem que já está próximo ao vestibular, com relação ao próprio desempenho. É a primeira situação que ele vai ser avaliado. Então existe todo um estresse, uma ansiedade carregada ali. A própria família também deposita expectativas, principalmente quando está pagando uma escola particular, que ele entra em uma grande universidade. Embora o suicídio atinja todas as faixas etárias e todas as camadas sociais. Exatamente. E a gente está falando de crianças de 10 anos, 12 anos, 14 anos. Isso é, gente, a cada 40 segundos, uma pessoa morre no mundo pelo suicídio. E outra coisa, eu vim de uma família que sempre trabalhou muito, meus pais sempre trabalharam muito, e nem por isso eu tive esse problema. O que não significa que alguma pessoa, algum jovem, algum adolescente, não possa metabolizar isso de uma forma diferente. O porquê que acontece com algumas pessoas e outras não? Pegando essa questão que você falou, familiar, A gente está vivendo uma geração onde tanto o pai quanto a mãe estão fora, no mercado de trabalho. Isso não era uma realidade geral algumas décadas atrás. Hoje a mulher está muito mais inserida no mercado de trabalho. E, no entanto, como é que tem ficado a convivência familiar? Como é que o jovem, a criança, está lidando com as suas emoções? Então a gente tem tido, uma boa parte da população, uma perda das relações familiares, do bom convívio. E essa criança de hoje, muitas vezes, não sabe lidar com as próprias emoções. É a geração do quarto, né? Que ela fica dentro do quarto. Ali ela resolve e ali ela tem um monte de informações também, positivas ou negativas. A tecnologia, ela veio para ajudar a nossa vida, para facilitar, mas ela tem que ser bem utilizada. Então, o jovem que fica isolado no quarto, jogando ou fica nas redes sociais. Muitas vezes, na rede social, ele tenta aparentar uma imagem que não necessariamente corresponde àquilo que ele vive. É verdade. Então, nas redes sociais está todo mundo rindo, todo mundo feliz, posta as melhores fotos. Mas será que é isso que você vive no seu dia a dia? Antigamente, como eu estava falando para você, meus pais sempre trabalharam muito. Mas tinha a hora do almoço, a hora do jantar e a família se reunia. Hoje, isso são detalhes que acabam não acontecendo. Às vezes, o adolescente pega e vai comer no quarto, porque não pode parar, enfim, daquilo que ele está fazendo ali. O fato dos pais dizerem, não se impuserem, falar aquela palavrinha, não, pode espernear, pode chorar, pode xingar, pode falar o que você quiser. Mas você vai obedecer aqui as minhas regras. E isso ele vai começar a enfrentar os primeiros nãos que a vida vai falar e as dificuldades. Será que isso também não está sendo aí uma negligência também da família nesse sentido? Porque também é cômodo para todo mundo, porque está todo mundo cansado. Todo mundo, às vezes, chega em casa e não quer conversar, mas são detalhes. Às vezes, não é nem uma negligência consciente, sabe? Eles tentam fazer o melhor dentro do possível, né? Da forma como eles entendem. Mas tem muitos filhos que realmente as necessidades afetivas, emocionais, não estão sendo adequadamente supridas. Justamente. Então, ouvir ou não, ter limite é algo importante. E hoje, Lu, vamos pensar como que os pais lidam. Muitas vezes, dando à criança toda a liberdade para que ela escolha. Ela que escolhe o que ela vai comer. Meu bem. E como era? Na sua casa, você comia o que estava na mesa? Pensa em comer e aí você tem para comer. Se você não comer, vai ficar com fome até a hora que tiver comida de novo, que é só à noite. Então, é importante ela exercer o direito de escolha e tudo mais. Mas tem essa liberdade da escolha, ela tem que ser dada conforme a maturidade da própria criança. Porque aí ela começa a sentir o reizinho, a rainha do lar. Do negócio. E na vida lá fora, não é isso que vai acontecer. Na escola, ela vai lidar com outros jovens, com outras crianças que não têm tolerância. Então, a briga dentro de sala de aula está sendo cada vez mais comum. O desrespeito. O desrespeito. Todo mundo prega a liberdade, mas não tolera o diferente. E aquilo que a criança não consegue lidar internamente, ela vai manifestar onde? No comportamento. Seja dentro de casa, seja na escola, seja no convívio com os colegas. Por isso, às vezes, tem uma diferença dele dentro de casa e dele fora de casa. E tem, às vezes, comportamentos completamente diferentes. Exatamente diferente. Agora, a função nossa aqui é ajudar. O que a gente quer, obviamente, é te alertar, mas principalmente, o que fazer. Quais sinais você pode observar que sirvam como sinais de alerta, para que você possa buscar, sim, uma ajuda. Quais são esses sinais, doutora? É importante os pais observarem como a criança se apresenta, as mudanças de comportamento. O isolamento é algo para ficar bastante atento. Se o jovem está começando a se isolar demais, quais são os discursos que ele traz no dia a dia? Então, demonstrando uma falta de esperança, um... Ah, pode deixar, vocês vão ficar livres desse problema. Eu já não aguento mais. Quais são os tipos de falas que podem denotar uma condição mais deprimida, uma condição mais de abandono, de desesperança, sem uma projeção de um futuro positivo, um negativismo muito presente nas atividades cotidianas, né? Então, como ele tem revelado isso dentro de casa, seja por meio do isolamento, da mudança de atitudes, das falas, como também o contato com a escola é muito legal, muito importante, né? A escola, ela pode se capacitar para também identificar algum desses sinais para poder ajudar os pais? Seria o ideal ter o próprio corpo docente capacitado e orientado para isso. Sendo que, na verdade, isso não é uma realidade que a gente tem no nosso país. O professor, ele está capacitado para ministrar a disciplina dele, ele tem que ter um olhar para a classe como um todo. E muitas vezes, como a gente vive numa sociedade que a cobrança conteudista é muito forte, ele tem pouco tempo para se dedicar a uma atenção mais individualizada e olhar a educação de uma maneira mais ampla. Mas seria interessante, porque muitas vezes até o professor, ele pode ser o adulto de referência, que a criança com dificuldade pode buscar ajuda. Com certeza, com certeza absoluta. Agora, me fala outra coisa. Tudo bem que a gente vive numa sociedade onde a gente precisa trabalhar, né? A gente tem essas necessidades para poder proporcionar um estilo de vida confortável. Como? Se é que existe uma dica para as famílias resgatar isso de uma forma positiva para ela poder ouvir também o que o jovem está falando, né? Porque do nada ele não vai contar, não vai se abrir e não vai falar. Primeiro é a atenção, como eu disse, aos sinais, ficar atento ao seu filho, procurar conversar, saber realmente... Tipo, levar para um café, tomar um sorvete, fazer... Sair até um jovem, mais velho, tomar um chope, uma cerveja. Ter essa sintonia, essa proximidade. Mas no dia a dia, ter... Muitas vezes, mesmo que o pai e a mãe trabalhem fora, eu falo que não é o tempo, mas a qualidade da convivência. Então, todos os dias, cultivar. Agora, ter momentos especiais é super legal. Às vezes, só do pai com os filhos, só da mãe com os filhos, ou o momento integrado da família como um todo. Resgatar esse momento da refeição, com um momento que a televisão está desligada, que o celular está longe, que eles vão dialogar, falar qual foi o alto do seu dia hoje. Cada um fala o aspecto que foi legal. O que aconteceu? E aí? Observei isso, observei aquilo. E, assim, as mães ficarem atentas a essas mudanças, né? O filho está mais choroso, está mais sensível. Ah, é natural da adolescência. Olha, observa. Porque muita coisa que você acha que é normal, pode até ter a ver com a fase, mas você pode estar deixando o passado desapercebido também. Até porque a pessoa não chega ao ponto do suicídio assim do nada. São conflitos que vão se alimentando ao longo de um período. Não achar que é bobeira. Ah, ele está vindo com chantagem emocional. Ah, ele está falando isso porque ele quer atenção. Porque ele quer... Então dá atenção, né? Agora, a atenção não é material. Não é dando coisas. É a sua atenção, a sua qualidade de tempo. Exatamente. Porque você sair, passear, você tem que criar atrativos para levar esse jovem junto com você, né? Para se tornar interessante. E mesmo... O esporte, o jogo de futebol junto, sei lá. Às vezes, mesmo dentro de casa, você sabe uma coisa que tem aumentado? A procura por jogos de tabuleiro. Isso é muito legal, né? Então, sabe aquele momento que você vai jogar o jogo ali, a família toda está sentada ao redor? Eu tenho uma colega que ela criou com o filho dela. Ela começou a jogar RPG com o filho, os amigos do filho. É isso aí. E agora, uma vez por mês, eles marcam um momento de jogar. E nem que a pessoa chegue e fale assim, a mãe chegue e fale assim, ah, que jogo é esse? Como é que funciona? Como é que é? Se interessa por aquilo? Que são momentos que você vai começar a estartar novamente esse elo de ligação que em algum momento se perdeu. E ao mesmo tempo está observando como é o filho na relação com os colegas. Exatamente. Tá bom, gente? Então, ó, fiquem atentas, fiquem alertas. Espero que a gente possa ter ajudado de alguma forma. E, né, doutora, sentiu que a coisa está saindo fora aí do controle ou mesmo não sabe como reagir, como agir, né, diante de uma situação, procure ajuda aí de um profissional da área. Completando só isso, a procura do especialista, ela é essencial. Porque seja o psicólogo ou o psiquiatra, eles têm formação e bagagem para tanto orientar os pais, quanto avaliar melhor o caso da criança, do jovem, né, do adolescente. Não despreze, não desconsidere os pequenos sinais. Prevenir é melhor do que remediar, né? Recado, tá dado, já dizia minha avó.